Essa é a cultura do nosso futebol, infelizmente. Muitas vezes o técnico não tem nem o tempo para dar um padrão de jogo para o seu time. Você falou aí agora, nessa resposta para a pergunta do João, primeiro que você falou que o João jogou vôleibol, depois você vai explicar isso leitinho para a gente, você e o João. E você também foi jogador de seleção brasileira, pouca gente sabe disso, te ver como técnico não lembra que você foi jogador. Mas você falou aí várias vezes em derrota, olha, a gente perdeu para poder ganhar, a gente errou muito, tinha que segurar o pessoal na defesa porque eles só queriam atacar. Você falou várias vezes do contra-fluxo, vou chamar assim. Você é um cara que também trabalhou no futebol, gosta do futebol, você trabalhou no Corinthians, depois a gente vai abordar melhor isso. Mas me parece que o futebol tem uma dificuldade maior de falar da derrota do que os outros esportes, sobretudo do vôlei, do próprio basquete, que acho que quando começou a falar da derrota, começou a ganhar. Por paradoxo que pareça isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa contradição, da gente saber conviver com a defesa, com a derrota, com o que parece menos, mas depois vai ser mais. Não sei se ficou complexa essa pergunta minha. Não, não, é que a gente tem uma cultura no futebol que é muito ruim, é muito desastrosa para todo mundo, eu acho, que é o fato de um técnico perder três, quatro jogos e ele já ser trocado, ele já ser substituído. Essa é a cultura do nosso futebol, infelizmente. Muitas vezes o técnico não tem nem o tempo para dar um padrão de jogo para o seu time. Eu já vi vários técnicos caírem sem ter tempo de trabalhar. O cara começa no domingo, ele perde o jogo do domingo, aí na quarta tem um jogo, ele perde de novo, no outro domingo ele perde de novo, ele está fora na segunda-feira. Então, isso é muito ruim, é muito doloroso. E aí, se ele não tiver o respaldo dos jogadores, se ele não tiver as costas quentes lá com a diretoria, com certeza ele já vai cair. Mas isso faz parte, a derrota, ela muitas vezes que mostra o caminho a ser seguido. O caminho das vitórias, ela começa muitas vezes com a derrota, que é onde te mostra onde é que eu tenho que melhorar, onde é que eu tenho que evoluir, o porquê que as vitórias vão acontecer. Exatamente os detalhes, as dificuldades, onde é que o adversário está te pressionando, onde é que as coisas estão acontecendo de errado. E você vai corrigindo, vai ajustando, vai melhorando, vai dando um ritmo melhor, vai diminuindo o número de erros, e ali a coisa vai começando a acontecer, vai se ajustando, vai evoluindo, e ali pronto, a transformação vai acontecendo. Mas isso é gradativo, não é da noite para o dia. Eu estava vendo, a Esporte TV está passando o nosso campeonato em 2017, e a gente perdeu jogos assim, a gente ganhou esse campeonato, mas a gente perdeu para a Tailândia, perdeu para o Japão, dois times asiáticos, e a gente estava com a faca no pescoço, e a gente ia ganhar três jogos consecutivos aqui no Brasil, Bélgica, depois ainda nós tínhamos Holanda e Estados Unidos. A gente ganhou três jogos, e aí você vê nitidamente a evolução do time, na defesa, no bloqueio, nos contra-ataques, a transição de jogo começa a ser melhor, o time se posicionando melhor. Então as coisas vão acontecendo gradativamente, a evolução, e é tempo, você precisa de tempo para o entendimento do jogo, o entendimento do adversário, o estudo, e aí transformar isso no treinamento, para que tudo possa ser entendido, para que tudo possa ter uma evolução na velocidade, na leitura, não tem jeito. Ou seja, Zé, treinamento para jogar nesse nível que o Brasil joga é um verdadeiro massacre, o jogador tem que estar muito afim, porque senão não resiste. não tem treinamento em onda, né, João? O treinamento é forte ou mais forte? Qual?